Agora, momento, barraca do beijo do Caio Alex. Se eu tiver um barbeiro pra cortar o cabelo do meu diretor, minha vida, que eu vou levar o Diego aí de graça, por favor. Beijos para o Alex, para a Simone, Jorginho e a Maria, que estão com a gente lá em Arraial do Cabo, tomando banho de piscina e vamos sair de lancha. A Andréa Guimarães. Caio, manda beijo aqui para Cabo Frio, para minha filhinha, a princesa Helena, de seis aninhos. Para minha mãe, Dona Josefa, e para mim, Andréa, beijos, todo mundo beijado. Ah, lá em Cabo Frio também, tem a minha amiga Alessandra e a mãe dela, Dona Natalina, lindo, um escândalo, que faz um quindim maravilhoso. Beijo para a Dona Lúcia, mãe do Claudinho, que mandou bolo pra gente. Beijo para a Mamãe Iris, Mamãe Iris Machado de São Gonçalo, ela botou assim, Caio, manda um beijinho pra Alice, minha netinha mais nova que nasceu, ou até a gente, eu vou ter que ir lá para gastar dinheiro, para comprar presente para as crianças, gente. Igor Marques, subsecretário de comunicação social, meu grande amigo e irmão, belíssimo trabalho que você está fazendo, eu estou te enchendo o saco, né? Mas você sabe que eu te amo, beijos para você e para todo mundo aí da comunicação social. Para o Marcelo do TP, está pedindo beijo? Beijo para ele, esse garoto é um escândalo de lindo, né, gente? Beijos para o Miguel Neto e o Riquelme, lá de Maricá, Luiz Felipe Rojas e também para o Guguinha de São Gonçalo, MC Meia Noite, lá de Maricá, Joacir, o enfermeiro, a Dani Vox mandou beijo para todos. Dani Vox, vem cá, você e o Dani Vox tem um chacho, não tem? Tem um chacho, não tem? Tem, não, não. Amigo de classe. Ah, meu pai, Anny, Anny, meu, Anny do TP, ela é linda, né? Toda maravilhosa do G.C., um escândalo, ela é roda para todo mundo. Ele tem, tu ouviu? Ele está malhando, você viu que ele está com o braço fortão? Está fortão. Ele está andando assim, será que vai me demitir? Ele está andando todo empinado assim, já viu? Ele está malhando, igual o Isabel Benito, Big Boys, está malhando a região glútea, Vene. Ah, tá, é um escândalo de lindo. Ele passa com a calça mais apertada do que a da Fernanda Baia, que veio trabalhada hoje em Mangueira. Mas olha só, o cara, o programa está muito legal. Feliz aniversário para o seu Roberto, meu pai aqui da comunidade do 48 Bangu. Recado dado agora, atenção, para o Christian também? Nosso diretor. Christian, ah, é, Christian, um escândalo de lindo, né? Nosso diretor. Bonito, ele passou por um perrengue esses dias aí. Eu tentei ajudá-lo da melhor forma possível. Irmão, pede para você, para a sua família, com todo o meu carinho, seu coração, que você é um cara lindo ou não? Diego, o Diego quer falar que eu sou lindo, Fernanda? Tu está ouvindo ele, tá? O Diego falou assim, ele falou que você está lindo. Eu não estou lindo, eu sou lindo, irmão. Tem o samba da Mangueira aí, gente? Por favor. Tem o Mangueira, é o Mangueira? É esse aí? Então, olha só, sambando para a gente chamar ela. Vamos lá, é? Vamos lá, Fernanda Baia. Eu não vou sambar que a minha calça balança, eu vou cair ao vivo, gente. Fernanda Baia, como sempre, muito linda. Eu oro todos os dias, para não falar uma besteira e ser cancelada e não cair ao vivo. Olha só, Manu, Gabriel e Eduardo, os gêmeos lá de Ridas, eu estou bom do vendo. Beijo para você e também beijos para os bebês mais lindas. Tchau, Diego, tchau. Tchau, Alex, voltem, Alex. Muito bem. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.